Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo de volta. Hoje nós vamos falar sobre a sexta caca que você não pode cometer na sua vida, que é dançar a música que você não quer. E como assim? Literalmente falando, isso também é muito válido, viu? Porque é claro que você não vai chegar lá e vai dançar uma música que seja contrária daquilo que você gosta, que tenha conteúdo que é contrário àquilo que você é, certo? Mas isso aí é outra história. Eu me refiro mesmo às músicas que tocam na vida, que a vida acaba impondo pra gente músicas necessárias para o nosso desenvolvimento e que muitas vezes a gente se embanana todo e não consegue dançar essa música adequadamente do nosso jeito e não num jeito mecânico como todo mundo começa a dançar. Então, para entender esse efeito, eu vou primeiro explicar como que funciona, certo? Nós temos cinco centros, que são o centro motor, o centro sexual, instintivo, emocional e intelectual. Esses centros é o que nos põe em movimento, certo? E eles vão nos pôr em movimento de acordo com as impressões que nós recebemos dos nossos cinco sentidos físicos, que são o tato, o paladar, a audição, o olfato e a visão. Certo? Quando nós, por motivo das circunstâncias da vida e também por uma falta de educação em específico, nesse ponto que eu vou falar agora, nós tendemos a funcionar, a nos movimentar com os cinco centros, de acordo com o que nós recebemos dos nossos cinco sentidos físicos, sem usar muito, né, constantemente, a nossa mente. Então, o que acaba acontecendo? Sabe aquela brincadeira, morto, vivo? Que fica um grupo de pessoas e que um fala, vivo, daí fica em pé, morto, desce, vivo, morto, vivo, morto. Até a hora que quem ganhar é o que não vai obedecer o comando do mestre, certo? Isso se aplica na vida. Quando a gente deixa de obedecer os comandos que a vida nos impõe, que as pessoas nos impõem, muitas vezes é até inconscientemente, porque na maioria das vezes acaba sendo inconscientemente, as pessoas agem assim, sem pensar. Quando a gente deixar de agir assim, como se fôssemos um aparelho e a pessoa aperta o botão no controle remoto e a gente fica vivo ou fica morto, quando a gente começar a colocar a nossa mente em ação para comandar os nossos cinco centros, a partir do que nós recebemos dos nossos cinco sentidos físicos, a gente vai começar a escolher a música que a gente vai dançar, também vamos decidir como nós vamos dançar essa música, certo? Então, é muito importante que nós deixemos a consciência no comando. Imagina que você é uma grande empresa e essa empresa é cheia de pessoas trabalhando nessa empresa, só que essas pessoas são os seus agregados psíquicos, que são formas de pensamento e emoções que agregam a sua psique, que agregam na sua mente de acordo com as suas experiências de vida, de acordo com o seu convívio social, com a cultura ou com a subcultura, certo? E elas vão se formando na sua mente, ok? Quando essa empresa, quando ela não tem um administrador no comando, certo? Coordenando tudo, ou seja, instruindo, distribuindo funções para cada um, para cada funcionário, quando ela não funciona assim, essa empresa, ela fica assim, meio que abandonada. E daí o que acontece? Esses agregados psíquicos, que são esses funcionários, começam cada um a lutar contra si para tomar o comando dessa empresa, uma vez que ela está sem administrador, uma vez que eles estão sem chefe, para instruí-los adequadamente, de acordo com as informações que eles recebem e para desempenhar cada um com a sua função, certo? Então é necessário que você desenvolva a sua consciência na maior parte de tempo possível para que ele fique no comando. Porque daí, quando você receber essas informações a partir dos cinco sentidos, você antes de só jogar lá para os cinco centros e toma aí esse vir, esse movimento, não, antes disso, você vai pegar essas informações, esses alimentos, digamos assim, e você vai cozinhá-los, você vai temperá-los de acordo com o que você quer e que você necessita, certo? E depois você transfere para os cinco centros. Nossa, mas isso leva muito tempo. A prática vai fazer com que você desempenhe essa função mais rápido na medida da que você vai exercitando isso. Por que fazer isso? Primeiramente, porque vai gerar bem menos sofrimento. Segundo, porque você vai desenvolver mais sabedoria, mais conhecimento. E por falar nesse ponto, é importante ressaltar que acúmulo de conhecimento não é sinônimo de sabedoria. Sabedoria é o que nos difere do homem intelectual equivocadamente, do animal intelectual equivocadamente chamado de homem, como diz o venerável mestre Samael Ayor, que é da guinose. Então, para nós desenvolvermos sabedoria, nós precisamos pegar esse conhecimento que está presente em todas as informações, em todas as impressões que recebemos com os nossos cinco sentidos físicos e ativar a compreensão tipo 2, que eu já falei em outros vídeos, que é nada mais é do que o amor, certo? E esse amor não necessariamente tipo Ai meu Deus, vem cá, ai meu Deus, vem cá. Não, é o amor que serve para te direcionar, certo? É o espiritual que está assim no eixo mesmo. Que esse espiritual é o que vai com o uso da mente, com o uso do masculino, da vontade, que vai distribuir tudo como tem que ser para os seus agregados, para os seus egos trabalharem, para os seus funcionários trabalharem e assim o seu personagem estar integrado com o seu espírito. Numa perfeita androgenia entre o masculino e o feminino e todo mundo em comunhão juntos no mesmo princípio, certo? Isso vai fazer com que você, além de ficar bem mais feliz, você desenvolva cada vez mais criatividade, e vai proporcionar que você encontre o seu destino, aquilo que você vem fazer aqui. O seu destino está nas linhas da sua mão, certo? Em ambas as mãos. E essa linha, enquanto ela não chegar no seu destino, é porque está faltando coisa para você fazer. Então, você já imaginou você passar essa vida inteira sem concluir aquilo que você tem que concluir, sem fazer o que você precisa fazer? Poxa vida! O tempo passa muito rápido. A hora que chega lá no final, você, meu Deus do céu, daí é a hora que você vai se tocar, que passa um filme na sua vida, certo? Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Estou com um projeto muito bacana, vou deixar esse recadinho aqui, tá? Um projeto muito bacana aqui, de dança mesmo, ensinando dança de dentro para fora, porém com mais movimentos. Então, a dança do ventre vai se tornar muito mais compreensível. Você vai entender mais o que você está fazendo, e isso, esse equilíbrio, né, entre a razão e o espiritual, vai fazer com que você desenvolva, se desenvolva muito mais como bailarina dentro e fora, certo? Em cima de um palco, maravilhosamente, ok? Então, logo, logo mais chegou com esse projeto. Quem gostou, dá uma curtida, se inscreve no canal, ative o sininho, porque esse projeto já está chegando. Mas antes, eu vou terminar essa série de 13 Cacos. Por que que eu estou fazendo essas 13 passos para a verdadeira dança do evento e 13 Cacos? Por que isso, esses dois, essas duas séries, são a base para uma boa performance no palco da sua vida e fora dele. Por que um tem que corresponder ao outro. O que está dentro é como o que está fora. E o que está fora é como o que está dentro. Certo? Super beijo! Fica com Deus! Paz e luz a todos! E bye bye!